A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 A FANAL que lhe agradece a Deus, aos todos os alunos, a todos os alunos que fazem e fizeram parte dessa história, a professora Leide Celeste, fundadora da banda, ao soldoso Carlos Alberto Pérez Ferreiro, a professora Municipal de Brejões, Sando Corrêa e Maruciva, a Secretaria de Educação Luana, Secretário de Transporte Zanário, a Casa do Brejo, a professora Volta Oliveira, fundadora da banda, Kiko Nunes, Renil Siqueiróis, a Guerreiros do Vale, a escola Ana Lúcia Castelo Branco e a toda a comunidade de Brejões, e a professora Tiana.